Faixa 8, Sabe O Que Foi. Essa música eu acho que foi a mais feita em estúdio, né? Sim. A gente nem tinha arranjado bateria, né? Eu falei pra gente não gravar ela porque eu achei que não ia dar tempo e meio que não deu, né? A gente não tinha composto ainda, né? A bateria. Você não tinha composto a bateria e gravou aí em estúdio. Sim. E foi massa porque entrou total... Depois a gente falou isso. Foi dessas músicas que as últimas serem compostas pro disco. Aí rola aquela sensação de precisa, né? Já tem várias, tipo, essa ou outras. Será que a gente dedica o tempo nessa ou trabalha outra e tal? Aí, mas acabou entrando e foi bom, né? Que entrou porque tá surpreendendo muito a gente o feedback, assim, da galera. E é muito bom você ter uma música muito inacabada porque ela demora mais pra você saturar dela, né? A gente que escuta o processo pra lá pra caralho e tal. Então é uma das que mais curto escutar, assim, agora e também porque ela, tipo, foi meio que... Vamos aí, vamos produzindo, arranjando. Os arranjos ficaram prontos lá na frente do processo, assim, então tipo, wow, funcionou. E a parte C a gente compôs na hora mesmo, assim, lá no estúdio, enquanto já tinha gravado um banho de coisa. Foi muito rápido essa parte C. Ele sentou e fez, tipo, um take, assim. É, porque é muito simples a ideia, né? É, sim, é. Eu toco uma nota. É. A base também. Aí, tipo, aí a melodia... Ia ser com a voz, né? Quer dizer... Mas aí, tipo, ia ficar um pouco caricato. Provavelmente a gente tentou encontrar alguma letra pra isso, mas não. Vamos pra guitarra. Vai dar uma coisa legal de cantar todo mundo. Foi massa. E a gente deu uma explorada ali na linguagem também de gravar o violão, picotar, né? E dar play nele, digamos assim. Que mais... Ele é feito em várias... E essa parte é feita em várias camadas e partes, né? Tipo, que se repetem. Tem o... A primeira... Corta. Baixa. Vai, ele volta. Aí... Sim. É tipo... Eu curto muito a linha do baixo, velho. É, ficou legal isso aí. Ficou... Essa... Apesar de... Tipo, a gente tá falando isso, né? Tipo... Não conseguimos... Foi uma das últimas. A gente não sabia se ia dar tempo ou não. Essa... Esse verso. Toda a estrutura desse verso é uma das minhas partes favoritas do disco, velho. Como tudo entra. Como tudo soa. Uhum. E... Junto com voz. Com tudo. Ficou bem massa. E lá pro segundo verso tem a outra... O outro voicing, né? Exato. O principal é... Foi quase. Foi... A gente pode treinar um pouco mais. Ainda bem que isso é na guitarra. Claro. Mas é massa. E tem um pouco dessas linguagens que a gente curte de Toe, de... De Chill Hop também. É. Exato. Tem aí de Luzin. Sim. Sim. R&B maneiro ali. É muito bom, né? Um Chill Hop pra estudar, pra ficar em casa de boa e tal. Foi massa transformar um pouco essa linguagem em canção. Então... Essa é uma... Uma forma de... De composição, de sonoridade, que eu ainda não entendo totalmente porque que ela é tão legal. Mas... Esse negócio de picotar, de samplear partes muito pequenas, sabe? Tipo... Aham. Isso poderia ter sido gravado tudo de uma vez. Mas a gente optou por pegar uma parte, repetir e tal. Meio que fazer um Ctrl C, Ctrl V e manipular isso. Essa forma de composição é bem nova pra gente. Uhum. Não é nova no mundo, né? Muita gente já trabalha com isso, mas pra gente é muito nova. E eu acho muito massa porque eleva o limite da sonoridade do violão. Se a gente pegar e cortar esse loop pela metade, dá pra fazer uma outra música só com isso, tá ligado? Sim. Com certeza. É, e a sensação que isso gera, né? Porque inconscientemente a galera... Enfim, a gente ouve música e a gente não percebe tanto essas coisas, mas se tivesse sido gravado tudo de uma vez, cada vez que fosse tocado ia ter algumas pequenas diferenças. Exato. E o processo de ser picotado e é sempre tocado igual dá uma sensação específica disso, né? É. Seu cérebro, em vez dele... Sei lá. Sei lá como é o cérebro. É sempre... Não são os neurologistas. É, mas deve ser um processo diferente. Como é perfeitamente igual... Exato. Dá uma palavra. O cérebro só reproduz uma coisa que ele acabou de escutar igual, né? Exato. Então tipo... Isso é muito massa. E... O que que eu ia falar? Da letra. Esqueci. Vamos pra letra. É... Ah não, eu lembrei o que eu ia falar. Enquanto a gente enrola pra falar da letra. É... O... Não estou pronto... Que eu falei pra... Nessas partes, né? Que eu falei pra fazer o back voo com uma oitava acima... Sonsete. Por que que tu no primeiro momento não achou boa ideia? Porque era agudo pra caralho, né? Ah tá, tu lhe é. Eu achava que eu ia chegar lá. Meus padrões é bem agudo. É, tá. Não estou pronto... Mas aí ficou meio Charles Gambino, né? Exatamente. Ficou meio... É legal. Ficou dentro da linguagem. Ficou meio de mente, né? Não sei se eu posso falar isso assim. Eu tô confuso agora. É... Mas o que o Gustavo falou da letra, eu acho que... É uma letra sincera falando pra pessoa que... Né? Não tá pronto pra ser mais com uma noite. E... Tudo bem. Mas eu acho que ela... É aquela coisa num relacionamento que às vezes o egoísmo é altruísmo, né? E isso se confunde. Né? É. E se mistura. O... Assim, não sobre a letra em si, mas sobre o processo de compor essa letra. A gente passou muito tempo em partes. Pensando... Vai ser assim ou vai ser assado? Qual o sentido disso? Qual o sentido daquilo? Qual o sentido da vida? Né? E... A gente meio que gravou. Ficou do jeito que está. Porque não tinha mais tempo pra gente pensar a respeito assim, né? Era meio tipo... Peraí, a gente precisa gravar isso agora. Da letra, assim? A gente conseguiu dar uns bons tapas ali, né? Tipo... Pra chegar onde precisava chegar, assim. Rolou até um processo colaborativo. Tipo, fim do dia de gravação. Todo mundo é um pouco cansado e a galera começa a beber. Beleza, vamos pegar essa letra aqui. Todo mundo ficou dando feedback. Como é que ela é de segundo verso? Eu não tô conseguindo levar da letra agora. Sem mais. Ah. Com as ideias, expectativas e tal. Que legal. É sobre o processo de ser mais sincero com a pessoa que você está... Buy sendo, em sendo mais sincero com você mesmo. É basicamente isso. Essa música é sexy. Essa música é sexy. Essa música é sexy. Essa música é sexy. Mas quem que foi o bicho que começou a guitarrinha? Pô, não é romper? Ah, é? Foi o Alan, velho. Foi o Alan. Curtiu pra caramba. Que ira. Ficou massa, mano. Essa parte toda ficou muito boa, velho. Nossa, ficou fera mesmo. Os bateram mais pra trás, assim. E é tipo... Os ralentando no chimbalto, né? Tá, tu, sa, tu. Tá tipo, não tem nenhum mistério. É só o chimbalzinho ali dando a vibe. Foi demais. Sabe o que foi? Fecha 8.